Nossa velho, essa espada aqui é muito topia, mano. Não tem nem como, velho, o maluco ganhar, mano. Olha só isso, velho. Meu parça, você tá pensando que vai pra onde, meu parça? Você vai morrer já. Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG, Walker, Profit Ketrobs, mais vídeo. Sente, galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Sky Minigames, né? E hoje, mano, vamos jogar aqui mais uma partinha da SkyRose. Só que antes disso, galera, mano, finalmente eu vou conseguir comprar um kit aqui muito bom, mano. Pra gente poder jogar aqui SkyRose de boa, beleza, mano? Nesse vídeo aqui eu vou comprar o kit Guerreiro nível 4, mano. Caraca, velho, finalmente, como vocês podem ver ali, eu tô com dinheiro suficiente. Eu tô com cento e poucos mil, mano. Eu peinei pra conseguir isso, né? Eu matei muito carinha. Mas enfim, galera, agora vamos comprar aqui de boa, né? Beleza, só a gente vim aqui na loja. Kit solo. Na verdade, mano, eu tava precisando comprar um kit no duplo e no mega porque eu não tenho um kit, velho. Mas não vai ser agora, mano. Como vocês podem ver aqui, ó, kit Guerreiro 4, mano. Caraca, velho. Custo 100 mil ou então mil de cash. Eu vou comprar, mano. Beleza, eu comprei, mano. Agora já era. Agora eu posso mais me arrepender, né? Beleza. Eu poderia até comprar outro kit também, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Eu poderia comprar um kit, esse kit aqui, Mago, porque eu não tenho nenhum. Eu tenho dinheiro suficiente, só que eu acho que eu não vou comprar, mano. Mas eu acho que eu vou entrar aqui numa partinha desse Skyrise aqui de boa pra ver se realmente essa espada é boa, mano. Se eu não me engano, o kit Guerreiro 4 vem uma espada com afiação 3, né? Que é muito, mas muito OP mesmo. Bora lá, mano. Vamos testar a nossa nova espada. Beleza, mano. Voltei, né? Aqui, já estamos com o nosso kit aqui selecionado. Eu vou ver se ele é bom mesmo, mano. Como vocês podem ver, é Sharpener 3, velho. Tem 10 pontos... Não sei quantos de dano, né, Camacho? Dá uma olhada. 10.75, mano. Que isso, velho. Eu dou uns 3 kit aqui no cara e já vou matar eles, mano. Nossa, velho. Que espada OP. Tá, agora vamos testar ela, mano. Qual vai ser o primeiro cara que a gente vai matar ela de burro? Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui vai ser o primeiro cara, galera. Ih, parceiro, você foi sorteado. Vai ser o primeiro a morrer pela minha espada, parceiro. Minha espada OP. Já vai morrer, meu parça. Beleza, mano. Ele foi o primeiro, velho. Um tal de LucasBR345, parceiro. Você foi sorteado. Meus parabéns. Tá, vamos tentar pegar esse aqui agora. Tocar umas flechinhas nesse cara aqui. Ah, não, velho. Achei que ele ia vir atrás de mim, mano. Nossa, eu tô até com um arco melhor aqui também. Enfim, vamos comer. Agora eu vou tacar essa porção de speed em mim, mano. Porque eu gosto sempre de ficar correndo, velho. Eu adoro ficar com speed, né. Então já vamos matar esse maluco aqui de boa já. Beleza? Beleza, mano. Beleza? Nossa, eu vou morrer. Vou morrer, galera. Ah, não, velho. Caraca, mano. Que desgraçado. Mano, eu achei que ia conseguir fugir dali, mano. Só que acabou vindo outro, ó. Tinha dois aqui, ó. Acabou que não tinha como eu fugir. Mas enfim, mano. Aquele tal de LucasBR, não sei o que lá. Foi o primeiro a morrer com a nossa espadinha, né. E foi isso aí, mano. Infelizmente a gente não ganhou a primeira partida, né. Mas vamos pra próxima. Opa, galera. Caímos aqui no mapa mina, né. Já vamos ver se a gente consegue rushar pra aquele fish ali, né. Pra pegar todas as coisas de lá. E é isso, mano. Vamos tentar matar alguns carinhas com a nossa espada nova, tá ligado? Pra como? Vamos dar uma escombada nele, jogar ele no void, jogar ele lá embaixo. E é nóis, mano. Pra gente conseguir ganhar a partida de boa, né. Mesmo esse só porque ficou dropando os itens, mano. Eu tenho uma mania feia de ficar dropando os itens, velho. Tem que parar com isso. Mas enfim, vamos tentar rushar. Beleza. Aquele cara não me matou, né. Que ótimo, que good. Vamos tentar subir por aqui por cima, mano. Porque eu não sei porquê, velho. Mas eu tenho a impressão que é mais seguro subir por aqui por cima do que por ali por baixo, velho. Mas acho que daqui de cima vai ficar mais difícil o maluco tacar bolinha, tá ligado? Ou não, né. Sei lá. Enfim, mano. Vamos tentar vir por aqui. Beleza. Aí daqui eu já faço uma MLG. Opa. Beleza, acertei. Não tomei dano. E é isso aí, mano. Vamos pegar as coisas daqui agora, né. De boa. Beleza. Vamos pegar todas as coisas logo. Rapidão, TG. Ótimo. Enderpool. Beleza. Equipe isso aqui. Equipe isso aqui também. Muito bom. E é isso, mano. Agora a gente tenta matar esse maluco que tá bem aqui, mano. De boa. Nossa, velho. Ele subiu lá pra cima. Tá, mano. Depois eu vou pra trás esse cara. Antes eu vou pegar as coisas daqui, porque eu não quero deixar nada pra trás, tá ligado? Pode nos ajudar. Beleza. Acho que já peguei... Ah, não. Não tinha pegado tudo? Nossa. Eu vou poder encantar essa espada aqui, mano. Fazer um encantamento legal aqui, velho. Só que antes disso eu vou comer, mano. E faltar cinco maluquinhos na partida, né? Mais ou menos pra gente poder ganhar. E é isso, né? Vamos tentar jogar algumas XPzinhas na gente aqui. Beleza, mano? Agora já mata esse maluco aqui de boa já. Beleza? Beleza, meu parça? Ah, não, velho. Eu tinha que testar minha espada, mano. Esqueci, velho. Calma aí. Primeiro deixa eu tentar matar esse maluco aqui. Antes que eu... Meu parça, você tá vindo pra onde, meu parça? Meu parça. Meu parça. Toma, meu parça. Vai pro void já. O maluco tá desesperado, mano. Mas, enfim. Vamos tentar subir aqui. Vamos colocar a nossa espadinha aqui, mano. Cadê a nossa espadinha? Aqui. Aqui tá a nossa espada, né? Ou então a gente pode fazer o seguinte, mano. Deixar a nossa espada mais OP ainda, velho. Aqui. Sharp 3, Fire Aspect 2, velho. Caraca, mano. Olha só que louco, velho. Beleza. Agora a gente mata os maluquinhos, mano. Agora a gente tá com a espada com Sharp 3 e Fire Aspect 2, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá, agora vamos tentar nos equipar aqui. Cuidado pra esse cara não me matar, né? De boa. Mano, beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Morre, meu parça. Beleza, morreu. Ótimo. Agora a gente come. E tentar matar esse último maluco, mano. Nossa, velho. Essa espada aqui é muito OP, mano. Não tem nem como, velho, o maluco ganhar, mano. Olha só isso, velho. Meu parça, você tá pensando que vai pra onde, meu parça? Você vai morrer já. GG, mano. Ganhar uma segunda partida, né? Infelizmente na primeira partida não deu, mas nessa segunda a gente conseguiu ganhar. E é isso, mano. Espero que tenham gostado. Agora vamos pra nossa próxima. Voltamos aqui. Caímos aqui no mapa. Eu vou sem trismo. Bora lá, né? Já vamos pegar as coisas daqui. Já roxar pro Fist. Bora lá, galera. Esse kit é muito bom, velho. Caraca, mano. Afiação 3, velho. Eu só não sei se tem afiação 5, galera. O que eu quero dizer? Afiação não. Eu tô viajando aqui. É guerreiro 5, velho. Eu nem vi, mano. Mas, enfim. Depois eu vou dar uma olhada aí pra ver se tem, né? Mas não sei, velho. Não sei se esse é o último, mano. Esse é o último nível. Sei lá, velho. Mas, enfim. Que bom que a gente conseguiu comprar ele, né? E a nós, galerinha. Vou pegar as nossas coisas daqui. Deixa eu ver. Mano, que susto, velho. Ó, meu parça. Sai daqui, meu parça. Sai daqui, meu parça. Ó. O cara se matou, mano. Caraca. Beleza. Vamos pegar a nossa bússola daqui. Ótimo. Agora a gente roxar pro Fist. Só que antes de eu roxar pro Fist, eu acho que eu vou tentar matar esse cara aqui, mano. Pra ele não vir atrás de mim depois, quando tiver no Fist, né? Ó, o maluco não é bobo, não. Ele tá atacando a minha flechinha, pô. De boa. Safe. Bora lá, galera. Vou tentar roxar pra ele dele. Ó, maluco. Para de ficar me tacando flecha, cara. Pouco chato, mano. Passeiro, aceita a morte logo, meu parça. Aceita a sua morte, meu parça. Passeiro, para, cara. Lá que você é chato, mano. Pô, aceita logo a sua morte. Você já vai morrer já, meu parça. De jeito de outro. Acho que ficar atacando flecha vai adiantar. Meu Deus, o homem querendo me matar também, mano. Nossa, velho. Tu acha que vai ficar adiantando, mano? Também tem flecha. Ah, tem flecha, mano. Nem tinha percebido. Tacava mais flechinha nele também. Pô do céu, velho. Calma aí. Mano do céu. Beleza, 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 beleza. Beleza, mano. Beleza, a gente comba ele. Beleza, já foi pro Void. Passeiro, adiantou alguma coisa? Você ficar me tacando flecha, passeiro. Bora lá, mano. Ah, não. Na verdade, eu era uma menina, mano. Um tal de Carolina, sei lá. Não sei se era menina ou menina, sei lá. Mas, enfim. Vamos ruxar pro Fist. De boa. Pra ver se a gente consegue pegar as coisas lá do baú, beleza. Nossa, velho. Ah, calma que eu tô sem bloco. Mano, tá de sacanagem. Será que... Nossa, velho. Será que na ilha desse cara tinha? Nossa, não tem ilha... Caraca, mano. Não tem bloco nem pra... Ah, não. Vou ter que pegar na mão. Tá de sacanagem comigo. Mano, olha o que eu tô fazendo, galera. Pegando bloco na mão, velho. Que situação. Que humilhante, mano. Nossa, velho. Não acredito que eu tô fazendo isso, mano. Meu Deus do céu. Tá, mas enfim. Fazer o quê, né? Já que a gente não tem bloco, a gente vai ter que improvisar mesmo. Pegar só mais esse bloquinho aqui de cima. E, nossa, velho. O meu mouse novo tá bugando, galera. Caraca, mano. E esse mouse aqui é bom pra caraca, velho. Pra jogar Skyros, mano. Eu joguei e ele é muito mais fácil de... É... Um pouco mais fácil de jogar com ele do que com o meu antigo, né? O meu outro antigo era todo meio que instável, tá ligado? Não era apropriado pra... Pra jogos, não. E é isso, mano. Vamos tentar matar esse maluco aqui de boa? Beleza? Beleza, meu parça? Vamos rejar, meu parça? Meu Deus do céu. Nossa, velho. Mano, vamos fugir daqui. Caraca, mano. Vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer. Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Meu Deus. Tentar colocar um bloco aqui pra atrasar o maluco. Beleza. Nossa, velho. Eu joguei minha espada fora? Nossa, velho. Eu tinha colocado um. Nossa, meu Deus. Eu tô falando merda aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Tentar pegar as coisas daqui. Beleza? Ah, ótimo. Calma aí. Vou colocar esse bloco aqui, mano. Tentar subir aqui. Beleza. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Beleza. Veio coisa no fist, mano. É muito bom já. Ótimo. Agora a gente fica ligado, né? Porque ele pode estar aqui em algum lugar. Vou tacar esse aqui em mim. Agora eu vou pegar outro baú que tá aqui do outro lado. A gente vai poder pegar ele de boa, né? Não se preocupar, mano. Peitoral. Muito bom. Beleza. Vou pegar essas flechas aqui, né? Porque as flechas também são boas, mano. Mas dá gente pra caramba, né? E é isso. Agora a gente tira isso daqui daqui. Agora a gente vai tentar pegar esse último maluco, mano. Cadê ele? Cadê? Beleza. Eu vim por aqui. Ótimo. Vem cá, meu parça. Pode vir, meu parça. Pode vir, meu parça. Vai morrer, meu parça. Beleza, mano. Ganhamos. GG, mano. Deixa eu colocar essa bigorna aqui. Ih, não, velho. Ganhamos ainda não? Olha, meu parça. Olha, meu parça. Você não tinha morrido? Olha, meu parça. Eu tinha morrido. Olha, parceiro. Olha, parceiro. Aceita. Caraca, mano. Não acredito, velho. Não acredito que não morreu. Calma aí, velho. Caraca, mano. Esse cara não morreu, velho. Meu Deus, galera. Nossa, velho. Eu achei que esse cara tinha morrido, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Ah, não, velho. Eu vou querer me matar, mano. Calma aí, galera. Deixa eu sair daqui antes que esse cara invente de vir aqui me matar. Beleza. Caraca, velho. Achei que o maluco tinha morrido. Ah. Agora ele se matou. G, mano. Caraca, velho. Que doideira. Eu acho que aquela hora que eu combei ele pela primeira vez, eu acho que ele não tinha caído no Void, não, velho. Quer dizer, ele caiu, mas tocou o Enderpull na segunda vez também, né? Mas acabou que ele acabou se matando do mesmo jeito. Mas enfim, mano. Mas bom, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado dessa partilha da Skyrise, mano. Espero que tenham gostado desse meu novo kit guerreiro aqui que eu comprei, né? Espero que tenham curtido mesmo, galera. Se gostaram desse vídeo, eu peço que deixe seu like aí, beleza? Se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito. E, mano, realmente essa espada aqui é muito OP, mano. Como vocês puderam ver, né? Acho que vocês perceberam bem, né? Que ela é muito boa. E é isso aí, manos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu, fui!